Pop TV, o popular na rede. A gente tem recebido várias ligações aqui no Jornal Popular, nos perguntando como é que está o estado de saúde do Genildo Carvalho, secretário de governo, braço direito aí do prefeito Issam Lusen de Reine, que foi acometido pelo novo coronavírus, deu um susto aí em todo mundo que gosta dele, deu um susto até em quem não gosta dele, digamos assim, mas, graças a Deus, o Genildo já está melhorando, já está em casa, teve alta no início desta semana, passou mais de uma semana internado, e como vocês sabem, a família toda, boa parte da família dele acabou tendo caso de coronavírus, o irmão pegou também, ficou bastante doente, ficou bastante internado, e ficou bastante, alguns dias internado, o padraço dele também ficou internado, o Genildo também teve que ficar internado, mas já está melhor, e gravou um vídeo para a gente, falando um pouco sobre essa experiência aí, como foram esses dias terríveis no hospital, e mandando uma lembrança aí para todo mundo que se preocupou com ele, desejou bons sentimentos para ele, orou por ele, quero deixar para vocês, mostrar para vocês o vídeo aí do nosso amigo Genildo Carvalho, deem uma olhada. Olá, Valde Clay, amigos do popular, estou passando aqui para agradecer as orações e o apoio que vocês deram a mim e a minha família, estou recuperado, recuperado, em casa, saí de um internamento de sete dias, combatendo o coronavírus. Foram dias difíceis, onde mais de 80% do meu pulmão foi comprometido com essa infecção, de uma doença ainda desconhecida, mas que aplicaram um protocolo médico em mim, que funcionou, que deu certo, eu estava numa situação muito crítica, que a qualquer momento poderia ter uma parada cardiorrespiratória, eu acabei buscando tardiamente auxílio médico e acabou chegando no estágio em que chegou. Eu estava já também fragilizado por conta do estado de saúde do meu irmão, do meu padrasto, que estava internado, e isso acabou talvez levando a que eu procurasse tardiamente. Mas, graças a Deus, e graças aos médicos, hoje estou em casa, me recuperando. Ainda muito fraco, mas, bem, o coronavírus é uma doença que se prolifera rapidamente e ele traz efeitos psicológicos também muito graves. Então, a gente vive no isolamento, quando passa por internamento, você passa por crises psicológicas grandes no internamento, principalmente quem passa pela UTI. Então, digo para vocês, prevenção é o melhor caminho. Você pode se prevenir usando máscara, higienização e distanciamento social. Esse ainda é o melhor caminho para você se prevenir e deixar de se contaminar. Nós temos os nossos leis que estão ficando ocupados e, para que eles não fiquem super lotados, a melhor maneira é a prevenção. Tá bom, amigos? Muito obrigado. Eu estou bem. Agradeço aos médicos, agradeço a Deus, agradeço a todos vocês pelas orações. Muito obrigado e saúde a todos. e saúde a todos.